Uma das minhas pautas, se não a principal, é a segurança pública. Abrimos frente parlamentar para os agentes de segurança pública, os projetos que eu já estou capitaneando e estamos tratando, a maioria é sobre segurança pública, essa iniciativa, como o ponto IP Amarelo, é belíssima, é necessária. A frase que o secretário comentou, o problema é nosso. Eu, há pouco tempo atrás, eu trouxe o vice-presidente, o presidente de exercício, o general Mourão, que é um dos responsáveis por eu estar em uma função, e o secretário da Saúde de Segurança Pública, ele comentou, nós não podemos federalizar só os problemas da segurança ou imputar só o Estado. Os municípios têm responsabilidade, a sociedade tem responsabilidade, e esses movimentos como o Instituto Floresta e o IP Amarelo são um exemplo a ser seguido. Mais uma vez, prefeito Marcelo, parabéns por o capitaneário que está também à frente, com lideranças da sociedade, lideranças do nosso Judiciário, Ministério Público, delegados, brigadianos, PRFs, sociedade em geral, parabéns. Parabéns-se, e é melhor que eu te disse a cada um dos senhores e senhoras. Obrigada. 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 Obrigada.